Boa noite a todos! Estamos começando mais uma oração da meia-noite. É com muito prazer e alegria que estou aqui para trazer uma mensagem de fé, de esperança e amor ao seu coração e fazer uma oração, onde eu tenho a certeza que o Senhor Jesus Cristo irá lhe abençoar e conceder o bom desejo do seu coração. Eu peço a você que desde já prepare o seu copo com água. O meu já está aqui pronto, preparado. Daqui a pouco nós iremos unir a nossa fé, abençoar esta água, para que ela venha ser um veículo do poder de Deus. Para que ela venha curar, libertar, transformar e fazer o milagre que você precisa e que você necessita. O que você pode, nesse momento, pegar o seu copo com água, já colocar aí, preparar e daqui a pouco estaremos fazendo esta oração que vai abençoar a sua vida. O diabo, a todo tempo, ele vai tentar colocar a dúvida no nosso coração. Porque a dúvida é o que combate a fé. Não existe dificuldade maior ou menor diante da fé. A fé pode vencer todas as situações. A fé, ela traz à existência aquilo que não existe. Através da fé, os doentes são curados, os oprimidos são libertos e a vida dos sobrecarregados são transformadas. O que é que pode vencer a fé? Só existe uma coisa, que é a dúvida, que é a incredulidade. Aonde existir incredulidade, não vai existir o poder da fé. Não vai existir o operar de Deus, o operar de Cristo na nossa vida. E é por isso que o diabo vai tentar, a todo instante, lançar no seu coração esse sentimento. Será que Deus está me ouvindo? Será que realmente eu posso ser curado? Será que realmente a minha vida pode ser abençoada? Será que realmente a situação pode mudar? E esse será, infelizmente, vai tomando espaço da fé e quando menos espera, a pessoa não estará ali crente, confiante. Eu vou orar e o meu milagre vai acontecer. Eu vou orar e a bênção de Deus vai se estabelecer. Uma certa vez até conversei com uma pessoa, ela estava ouvindo um programa de rádio, e ela se sentiu tocada e foi à igreja. Chegando lá, o cara conversava com o pastor Arthur, que estava nesse instante fazendo a programação, e eu disse, sou eu. Comecei a conversar com aquela mulher, e aquela mulher começou a dizer, ah, porque eu já fui à igreja fulano de tal, ah, porque eu já fui à igreja fulano de tal, ela já tinha passado por diversas denominações. E ela disse, eu ouvi o seu programa e creio que aqui é o meu lugar. Eu olhei para aquela mulher e disse, olha, se realmente a senhora não crê que Jesus Cristo tem o poder de curar a vida da senhora, que Jesus Cristo tem o poder de mudar a realidade da senhora, a senhora não vai sair daqui curada. Porque o problema não está na igreja. O problema está na fé que a senhora não tem. Na dúvida que a senhora permite ser forte no seu coração, ao ponto que impede da senhora tomar uma atitude de fé. para ser abençoada e alcançar o milagre que deseja, o milagre que espera. Então você está aí, me assistindo agora, e talvez você já está com o seu coração carregado de dúvida. Será que Deus ouve minha oração? Será que eu sou merecedor? Será que Deus vai me tirar dessa? Será que Deus vai fazer isso, fazer aquilo? Tira o será, coloca a certeza, coloca a convicção. A mulher do fluxo de sangue, ela nos ensina muito sobre isso. Doze anos sofrendo, doze anos de frustração, por quê? Era uma mulher que tinha uma condição financeira, e ela foi buscar na medicina a sua cura. Só que a Bíblia fala claramente que cada vez que ela ia, a situação dela piorava, se agravava. Até que um dia alguém falou do Senhor Jesus para ela. E ela colocou no coração, se eu apenas tocar nas vestes deste homem, eu ficarei curada. E ela dizia isso para com ela. Se eu tocar, eu fico curada. Eu fico curada. Eu me liberto dessa situação. E quando ela tocou no Senhor Jesus, o milagre aconteceu. Ela recebeu o poder e a virtude de Deus. Então, no lugar de você estar questionando a sua fé, no lugar de você estar questionando se Deus está lhe ouvindo ou não, acredite que Ele está lhe ouvindo. Mas, pastor, como é que Deus está me ouvindo e a minha situação está ficando pior? A dificuldade está aumentando, a situação está ficando mais grave, mas isso não é motivo de você desistir e muito menos duvidar do poder de Deus. É motivo de você continuar lutando, confiando e acreditando que por mais difícil e complicado que seja a realidade que agora você está vivendo, a situação que agora você está passando, você só vai conseguir vencer mediante o poder da fé. Aí, se o diabo lança a dúvida no seu coração e você deixa essa dúvida arraizar-se ao ponto de você não acreditar no que você é para Deus e o que Deus é para você, ao ponto de você não acreditar que suas orações estão sendo ouvidas e que em breve serão atendidas, como você vai alcançar o seu milagre, como você vai alcançar a bênção de Deus. Esses dias, estava meditando sobre esse texto que nós vamos ler e olha o que diz, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 4, é até uma leitura muito conhecida, a partir do versículo 1º, quando diz, A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo e, depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. Então, o tentador aproximou-se e lhe disse, Se és o Filho de Deus. Aí me veio uma pergunta, O diabo sabia que aquele homem que estava na sua frente há quarenta dias, há quarenta noites, no deserto, era o Filho de Deus. O diabo sabia que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus. E por que ele fala, Se tu és o Filho de Deus? Para tentar colocar a dúvida, o sentimento de dúvida no coração do Senhor Jesus. As pessoas, elas olham que a primeira tentação foi quando ele continua aqui, manda com que estas pedras se transformem em pães. A primeira tentação, as pessoas julgam que é essa. Mas eu acredito que a primeira foi quando ele tentou lançar a dúvida. Porque é isso que ele vai tentar na sua vida, é isso que ele tenta na minha. Na vida de todos nós. Será que realmente a minha vida vai ser abençoada? Será que se eu for para a igreja fazer um propósito de oração, será que aquela água que o pastor pediu para preparar, e eu vou tomar e eu vou ficar curada? Será que se eu pegar dessa água e dar para um parente que é viciado, ele vai ficar liberto? Será que se eu lavar o local da enfermidade, o mal vai sair, vai desaparecer? Então o diabo vai tentar de tudo para levar a você a viver duvidoso da sua fé. Porque ele sabe que aonde existe a dúvida, não existe o operar e a manifestação do poder de Deus. Não existe o manifestar da glória, do poder e da virtude do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a palavra que eu digo para você nesta programação é essa. Não deixe a dúvida te vencer. O diabo lançou a semente, porque ele é desses. Ele lança o pensamento, ele lança a semente, aí se você regar esse sentimento, se você regar esse pensamento, você vai acabar colhendo o fruto dele. Porque quantas pessoas que eu já atendi com esse pensamento de que Deus não iria atender as suas orações? Pessoas que de repente estão com a realidade e que no lugar de usar a fé e dizer não, mas eu vou vencer, eu vou conseguir, eu vou dar a volta por cima, eu vou mudar a realidade que eu estou vivendo, são pessoas que se aprisionam. as dificuldades que estão na sua vida. Nenhuma dificuldade que você está enfrentando é maior do que a força do nosso Deus. Talvez o diabo já lhe convenceu de que você não é, você não nasceu para ser feliz, você não vai ser vencedor. Talvez o diabo já lhe convenceu de uma vida de fracasso. para você desistir de tudo. Como diz o outro, levantar a bandeira branca e dizer perdi, perdi, acabou, acabou. Mas eu digo a você, se você usar a fé no Senhor Jesus, por mais difícil que seja a sua vida, seja a realidade que você está vivendo agora, essa situação, ela vai mudar e o milagre vai acontecer de fato, de verdade. Não deixe o diabo lançar a dúvida e essa dúvida raizasse no seu coração. não deixe com que as dúvidas venham a dar o seu fruto ao ponto que você não consegue acreditar que o Senhor e Salvador Jesus Cristo é maior do que toda e qualquer situação que agora você está vivendo, que agora você está enfrentando, que agora você está passando. Então nós vamos fazer uma oração de fé agora. Que você venha realmente acreditar que quando nós orarmos, quando nós determinarmos este milagre, este milagre vai acontecer na sua vida. Eu não quero saber qual o tamanho do teu problema, porque eu tenho um Deus que é maior do que tudo do que você está vivendo e enfrentando. Eu não quero saber se é fácil ou difícil, se é possível ou impossível. Eu digo uma única coisa, para o meu Deus, tudo é possível. Então podemos confiar, podemos acreditar nele e o milagre com certeza vai acontecer. Então pegue o seu copo com água, nós vamos orar, se possível feche os seus olhos e vamos falar com o nosso Senhor Jesus. Senhor Jesus Cristo, em teu nome, Senhor, eu faço esta oração, te pedindo o milagre, a graça e a virtude do Senhor. Ah, Senhor, eu tenho a certeza que neste momento o Senhor está nos ouvindo. E mais certeza ainda eu tenho, Senhor, de que o Senhor tem o poder para abençoar a vida destas pessoas. Curar o doente, libertar o oprimido, mudar a vida do sobrecarregado. Consolar o que chora, fortalecer o que está fraco e libertar a todos da opressão de Satanás. Então esteide, Senhor Jesus, a tua forte e poderosa mão e manifesta do teu poder agora. Toca nesta água para que ela não seja uma água normal, uma água natural, mas que a partir de agora esta água seja sobrenatural, um veículo do teu poder para curar, libertar e transformar a vida daqueles que creem. Senhor Jesus Cristo, eu creio que tu tens todo o poder e toda a autoridade. Então toque agora nestas vidas e se porventura existir alguma ação do mal, alguma obra das trevas de engano e de atrapalho que venha sair, sumir e desaparecer. No poder da fé, da palavra do meu Deus, na autoridade do Senhor Jesus, eu ordeno agora toda ação do mal saia, suma e desapareça. Assim o abençoe e consagre esta água, seja ela o veículo do poder de Cristo Jesus. quem crer diga amém, pode tomar de sua água. Graças ao Senhor Jesus, nós estamos chegando ao final de mais uma oração da meia-noite. Que a graça e o poder de Cristo esteja em sua vida, esteja em sua casa, esteja em sua família, proporcionando o bom desejo do seu coração. Seja Cristo ao cêntrico. amém. 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 Amém.